Versátil, robusto e descentralizado, esse é o CINAMICS G-115D, o novo inversor de frequência, o novo sistema de acionamento descentralizado. O G-115D é o sistema ideal para esteiras transportadoras e movimentação horizontal. Quer saber mais? Então não saia daí! Olá, eu sou a Thieme e hoje eu vou falar sobre o CINAMICS G-115D. Não é apenas um novo drive descentralizado. Projetado para o sucesso, esse novo sistema de acionamento distribuído apresenta uma solução completa, com total flexibilidade e usabilidade. O G-115D está disponível em duas versões, a versão montada no motor e a versão montada na parede. Através de um novo conceito de design, o acionamento descentralizado permite sua montagem fora do painel e próximo à máquina do cliente. Além dessa redução de custos do painel, o G-115D oferece fácil comissionamento através do módulo Wi-Fi ou Start Drive, fácil manutenção, fácil substituição do módulo eletrônico, fácil backup e recuperação de configuração. E por fim, o G-115D possui recursos completamente avançados, como fácil integração automação no TIA Portal. E está totalmente preparado para digitalização, através do Mindsphere e conexão Wi-Fi. É isso! Esse é o moderno Cinnamics G-115D. Versátil, robusto, descentralizado. Espero que tenham gostado e não percam o nosso próximo vídeo. Fique de olho em nosso canal e até breve!